Café com destino, a sabedoria diária que transforma a sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos, mais um Café com Destino. Nós estamos no segundo dia da série... Qual é a série, Wesley? Gideão. Gente, Gideão nos ensina muito. É muita coisa tremenda que a gente está aprendendo com Gideão. Hoje vai ser uma das aulas mais fortes e por isso eu já quero te orientar. Chama todo mundo. Vai valer a pena. Pega esse link aqui do Café com Destino, o link aqui do YouTube. Manda nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, posta nos seus stories. Começou o Café com Destino. Nós estamos na série Gideão que está fortíssima. E hoje eu vou falar o seguinte. Como encontrar a resposta que você precisa? Como você entender se a resposta que você está esperando está vindo de Deus ou não? É uma dúvida que muita gente tem. Eu quero encontrar a resposta que eu preciso. Ok. Mas essa resposta está vindo de Deus ou não? É um outro problema. Ou seja, nós precisamos aprender a desvendar as respostas que vêm sobre a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Logo no início da live de hoje, logo no início desse Café com Destino, nessa terça-feira abençoada, você não ficará sem resposta. Você não ficará sem resposta. Às vezes, Deus manda a resposta e você que não percebe. Esses dias, uma pessoa ficou duas horas na fila, duas horas numa fila, para esperar eu passar numa outra cidade que eu estava visitando numa palestra, para poder apertar minha mão e me fazer uma pergunta. E ela falou, Tiago, eu estou aqui, está até no frio, mas eu fiquei te esperando para você passar, porque eu sabia que você ia passar por aqui. Apertou a minha mão e falou assim, como é que eu faço para lidar com as pessoas difíceis? Eu falei assim, você já leu o meu livro Especialista em Pessoas? Já leram? Eu falei para ele assim, você já leu o livro Especialista em Pessoas? Não. Eu falei, olha só como é que as pessoas são. Ficou duas horas numa fila, num frio, para apertar minha mão e fazer uma pergunta, fazer uma pergunta, dar resposta que eu já dei. Falei, leu o livro Especialista em Pessoas, você vai aprender como Deus pensa em relação a se relacionar com pessoas, como Jesus se relacionou com pessoas. Não é fácil, mas é possível. Então, eu quero deixar essa recomendação logo no início. Você que é de Portugal, está na FENAC, está em várias livrarias de Portugal. Você aqui do Brasil está na Amazônia, Livraria Cultura, Leitura, qualquer livraria que você achar. Não deixa de ter o livro Especialista em Pessoas, está ajudando milhões de pessoas. Aí eu falei, querido, eu já dei essa resposta. Às vezes, Deus já envia a resposta, você que não pega, você que não percebe. Está na sua frente, você não entende. Viu como é? Então, primeiro, você tem que entender o seguinte, será que Deus já não me deu essa resposta e eu que não entendi? Será que Deus já enviou a solução do problema e eu que não peguei? Então, hoje nós vamos aprender três chaves para você atrair a bênção e a resposta divina sobre a sua vida. Três chaves. Hoje eu vou te ensinar três chaves para você atrair a bênção e a resposta divina sobre a sua vida. Nós lemos ontem, e você tem acompanhado a história de Gideão, que ele estava num tempo muito difícil. Israel, que era o povo dele, estava num período de ataque. Israel estava empobrecendo muito por causa dos midianitas, uma pressão fora do comum. E no meio de uma pressão, no meio de um problema, Deus levanta Gideão. Ontem eu te ensinei qual foi o diferencial de Gideão. Por que Deus levantou Gideão e Wesley não levantou qualquer outro? Estava trabalhando. Porque ele estava? Estava trabalhando. E estava trabalhando muito ou trabalhando certo? Muito certo. Muito certo, né? Ele estava trabalhando certo numa época que o trigo era ouro. Por quê? Os midianitas atracavam o trigo, que era o que fazia o pão para os israelitas. Ele estava malhando o trigo no lagar, no lugar de se fazer vinho. Existem duas coisas que até hoje, dois alimentos são sagrados no judaísmo e para o povo de Israel. O trigo e o vinho. Tanto que a ceia do Senhor é justamente tirar do trigo o pão e o vinho. São a base do alimento em Israel. Ou seja, naquela época não estava dando uvas, não era época de uvas. Então o que ele faz? Ele começa a malhar o trigo no lagar. Porque aí ele confundiu o inimigo. O inimigo atacava o celeiro de trigo. Não tinha trigo lá, porque ele estava malhando no lagar, ele escondia lá. Deus viu que além de estar trabalhando numa época que todo mundo estava se escondendo, ele ainda estava trabalhando certo. Aí vem provérbios e diz, Vês um homem perito no que faz, vês um homem diligente na sua obra, andará com os reis e não com a plebe. Ou seja, Gideão estava se encaixando num princípio de prosperidade, que é trabalhar certo. É um princípio de prosperidade. Eu tenho incansavelmente te ensinado sobre princípios. Incansavelmente eu tenho te dito que se você for fiel aos princípios, se você entender quais são os princípios imutáveis, milenares e infalíveis, sua vida passa para outro nível. O teu destino é de paz e prosperidade e não de perturbação e escassez. E eu vou te ensinar isso com muitos detalhes no método Destiny. Eu vou falar isso mais para o final. Você que acredita no que a gente ensina, você que é empreendedor, você que está começando um negócio, você que é guia espiritual, mentor, mentora, você é professor, você é pastor, pastora, você está começando o ministério, você está querendo se especializar, você é profissional liberal, psicólogo, você é advogado, mas quer fazer da tua profissão uma especialização em princípios milenares, o método Destiny é para você. Eu vou falar sobre isso no final. Aqui em Alphaville, presencialmente comigo, manhã, tarde e noite, três dias, mais de 30 horas de imersão, o único, o único curso, o único método mundial, 100% baseado em princípios milenares. Vai mudar a sua vida, tá bom? Fica até o final para eu te explicar para você que, lógico, quer estar comigo. Voltando a Gideão. Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, ele resiste, ele resiste aos midianitas porque ele estava encaixado no princípio. Você vai resistir teus inimigos não porque você é forte, não porque você se acha forte, mas porque você vai se encaixar nos princípios. Quem se encaixa nos princípios resiste qualquer coisa. E ele estava no princípio ali, Deus o chama, né? Como é que Deus o chama? Deus aparece em forma de anjo. Juízes, capítulo 6, versículo 18. Pega papel e caneta para a gente começar com força total. Você já compartilhou a live de hoje? Já pegou o link e mandou para um monte de gente? Já curtiu o vídeo? Quando a pessoa não curte o vídeo, o que acontece, Wesley? Não curte, né? Quando ela não curte o vídeo, ela prova que não está gostando. É isso? É isso que você quis dizer com essa resposta? É que essa resposta não teve sentido nenhum. Ah, não está dando valor, Wesley. Então, se você dá valor ao Café com Destino, curte o vídeo agora, é um segundo, porque entrega para mais pessoas. E tem gente, Wesley, que assiste a gente e não assinou o canal ainda. Vamos orar para essas pessoas? Aqui embaixo tem um botão vermelho inscreva-se, você aperta, é um segundo, você se inscreva no nosso canal, porque esse canal aqui só te abençoa. De segunda a sexta, 7h57 da manhã, Café com Destino. E domingo, 10h da manhã, tem mensagem, tem pregação. Todo domingo, 10h da manhã. Aliás, a do domingo passado foi fortíssima. Se você não assistiu, assiste a do domingo passado. Olha o que diz Juízes, capítulo 6, versículo 18. Deus aparece a Gideão em forma de anjo. E o anjo fala, você é o escolhido. O escolhido para quê? Você vai libertar Israel da mão dos midianitas. E eu? A primeira coisa que Gideão fala é o seguinte, bem ser humano, bem a gente. Eu sou pobre. Eu sou pequeno. Eu não consigo. A gente sempre quer dar uma boa desculpa para não cumprir a missão que Deus tem para a gente. você está pedindo resposta a Deus, mas quando Deus manda a resposta, você não quer cumprir. Você não quer fazer o que tem que ser feito. Quer dar suas desculpas. A gente sempre se vê menor do que Deus nos vê. Sempre. Você acha, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu jamais aguentaria isso. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um amigo uns anos atrás e ele teve um problema na bexiga e ele teve que ficar com um catéter na uretra um tempo e quando eu vi aquela situação, fui visitá-lo no hospital, eu falei, meu Deus, isso é um dos maiores sofrimentos que um homem pode passar. Porque o catéter é um caninho que vem da bexiga pela uretra e sai ali pelo órgão do homem. É muito sofrimento para colocar, para tirar, para manusear aquilo. E eu vi aquilo e falei, gente, isso aqui deve ser um sofrimento, nunca aguentaria isso. Aí ano passado eu operei do rim, tive que ficar duas vezes com um catéter. Aí Deus falou no meu ouvido numa madrugada, viu como você aguenta? O que você me dizia que nunca ia aguentar, está aí. Passou duas vezes na mesma semana, não morreu. Você é muito mais forte do que imagina. Você vai muito mais longe do que pensa. Você vai ser muito mais mais usado por Deus do que acha. Você vai ser muito mais usada por Deus do que pensa. Sabe por quê? Porque Deus, só Deus sabe o teu verdadeiro valor. Eu nunca enxerguei esse Tiago aqui. Esse Tiago aqui quem enxergou foi Deus. Eu enxergava o Tiago lá do subúrbito do Rio de Janeiro. Eu enxergava o Tiago que se estivesse ganhando três salariozinhos e pagando as contas estava feliz. Eu enxergava esse Tiago. Eu enxergava o Tiago se eu estivesse dentro de quatro paredes falando pra trinta pessoas já ia me achar importante. Mas Deus me viu além do que eu pensava. Gideão fala eu sou da menor tribo. Eu sou o mais pobre da minha casa. Mas Deus não via assim. Então você precisa decidir se você quer continuar se vendo como você se vê ou como Deus está te vendo. Aí você só consegue ver isso através dos olhos da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé você nunca vai enxergar o seu verdadeiro eu. Repete comigo. Sem fé eu nunca enxergarei meu verdadeiro eu. Nunca. Você não vai enxergar o teu verdadeiro eu. Então primeiro Gideão tenta dar desculpa. Quando ele diz tudo isso Deus fala mas eu vou te usar. Aí Gideão pela segunda vez fala o seguinte então se és tu mesmo aí ele vai duvidar será que é Deus? Olha aqui Juízes 6 e 18 Então eu peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu esperarei até você voltar. Deus fala tá bom eu vou sentar e vou te esperar. Gideão fez Deus esperar? Foi. Na Bíblia tá escrito isso. Agora vamos lá. Como Gideão atraiu a atenção de Deus? Como Gideão atraiu a presença divina? Como Gideão atraiu esse nível de confiança? Se Gideão não tinha sangue real ou seja não era nobre não era de uma grande tribo ou seja não era nenhum tipo grande guerreiro alguém reconhecido não tinha título nenhum título nenhum e ele era o menorzinho da sua família ou seja olhava pra uma família e falava esse aqui tem chance mas esse Gideãozinho aqui não igual o Davi se for o irmão mais velho ele abre quem sabe mas o Davi não é pequenininho magrinho o próprio pai desacreditava dele às vezes você se acha o menor de todos mas é justamente com você que Deus quer tratar então o que Gideão fez pra atrair essa bênção divina? Número um ele tinha conhecimento de quem já era Deus quanto mais você souber de quem é Deus quanto mais você souber das suas maravilhas quanto mais você souber dos seus feitos quanto mais você souber do histórico quanto mais você escutou testemunho quanto mais você escutou a palavra mais você sabe do que Deus é capaz de fazer Juízes 6.13 olha só olha o que Gideão fala ah Senhor se o Senhor está conosco por que nos aconteceu tudo isso? por que os midianitas nos atacaram? onde estão? ele vai começar a lembrar Deus que ele conhece a palavra olha só onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian então nessa conversa que Gideão tem com Deus ele fala o seguinte você já fez tantas maravilhas nossos pais nos falaram que você nos tirou do Egito na época que éramos escravos nos fez atravessar o deserto entramos na terra prometida e agora que a gente está aqui vem um povo estrangeiro nos ataca e você nos abandona? quando Gideão começa a lembrar as maravilhas de Deus ele está provando que conhece o que Deus pode fazer deixa eu te falar uma coisa você precisa conhecer o Deus que você vai pedir você precisa conhecer o Deus que você vai servir você precisa então é importante que você tenha um contato diário com a Bíblia como você tem aqui no Café com o Destino que você tenha um contato diário em oração eu tenho desafiado nossos alunos a ter vida de oração você precisa falar com Deus ah, é que hoje eu estou muito desanimado é nesse jeito que você precisa mesmo porque nesse jeito você acaba fazendo besteira quando não está ligado em oração segunda coisa que Gideão fez depois de lembrar a Deus a forma que ele age lembrar a Deus de quão bom ele é de como ele tirou do Egito como ele pode fazer de novo segunda coisa Gideão fez um voto com Deus Juízes 6,18 peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti aqui ele vai fazer um voto com Deus através de uma oferta deixa eu te falar uma coisa o homem não consegue fazer um pacto com Deus quando você vê a palavra pacto na Bíblia é Deus fazendo com o homem o homem se fizesse pacto com Deus quebraria então Deus não permite justamente para o homem não se afundar ele não permite que o homem faça pactos mas ele faz um pacto com o homem quando ele faz um pacto ele não quebra porque Deus é Deus mas Deus permite que nós seres humanos façamos votos com ele e se você for fiar o voto porque muita gente faz voto e não cumpre por isso que a Bíblia chama de voto de tolo é melhor você não prometer nada do que prometer e não cumprir diz a palavra agora se você for fiel nos votos que faz a Deus quem sabe ele olha pra você e faz um pacto contigo e se Deus fizer um pacto contigo é pra sempre é inquebrável Salomão fazendo um monte de besteira no final da sua vida desperta a ira de Deus Deus queria tocar em Salomão Deus queria pegar Salomão de vez mas a Bíblia diz lembrou-se o Senhor do pacto que tinha com seu pai Davi e não pôde tocar em Salomão quando Deus faz um pacto contigo irmão você tá protegendo sua vida e suas gerações então faça um voto com Deus como Gideão fez Gideão fala se é você mesmo fica aqui que eu vou pegar minha oferta e sabe sabe o que ele ofertou? uma das coisas que ele ofertou Wesley o que mais estava em falta o mais precioso da época que era o trigo aquilo que ele tava lutando pra proteger ele entregou pra Deus vou te dar aqui uma forte revelação se você pegar isso hoje sua vida muda agora o que mais você quer proteger você pode perder mas se o que mais você quer proteger você entregar na mão de Deus nunca será tocado se o que mais você quer proteger você entregar na mão de Deus nunca será tocado às vezes você meu dinheirinho meu dinheirinho tá no banco esse dinheiro é meu esse dinheiro não pega primeiro vez que você faz você perde o dinheiro essa família meu filho é meu isso aqui não sei o que vai embora agora quando aquilo que você mais quer proteger você entrega na mão de Deus minha família não tá na minha mão não meus quatro filhos estão na mão de Deus o meu ministério o Instituto Destiny o Método Destiny que é por onde a gente transforma a vida das pessoas não tá na minha mão não tá na mão de Deus porque tudo que eu quero proteger eu não guardo escondido eu coloco na mão de Deus porque ele é um cofre seguro ele é o protetor eterno ele é a rocha inabalável eu coloco na mão dele se você quer colocar no banco coloque se você quer guardar nos seus médicos que guarde mas quem protege minha saúde é Deus eu faço a minha parte como ser humano tá vou no médico faço meus investimentos financeiros faço a minha parte ser humano não sou nenhum maluco não só que acima de tudo tá na mão de Deus é ruim de eu deixar só na mão do homem eu quero que você entenda que pra Gideão sendo uma pessoa simples sem título sem nada o menor da tribo o mais pobre se transformar no libertador dessa nação no homem que fez história entrar na lista de heróis da fé em Hebreus 11 lá em Hebreus 11 milênios depois Gideão é lembrado Gideão é o herói do exército de Israel até hoje até hoje 2022 o exército de Israel celebra Gideão mas pra ele atrair essa bênção divina primeiro ele tinha conhecimento de quem Deus era segundo ele fez um voto com Deus ele ofertou o Senhor e ofertou o que? o que ele mais queria proteger ele colocou na mão de Deus o que mais ele queria proteger terceira coisa que Gideão fez pediu sinais a Deus gente deixa eu te falar uma coisa pedir sinais a Deus é questão de sobrevivência eu não sei como é que tem gente que toma decisão sem pedir sinais a Deus que escolhe coisas sem pedir sinais a Deus eu falo com Deus todo dia pedindo sinais como Deus se move através de sinais eu posso te dar mil exemplos mas Juízo 6 e 17 diz Gideão prosseguiu se de fato eu posso contar com o teu favor olha o que Gideão fala com Deus dê-me um sinal de que és tu quem está falando comigo dê-me um sinal de que és tu que estás falando comigo a minha vida eu, Tiago Brunê minha vida toda foi baseada em sinais divinos a minha vida toda foi baseada em sinais divinos mas deixa eu te contar um testemunho de sinais na primeira conferência de 2017 Deus falou comigo através de um mentor que eu tinha que chegou a hora de eu ter uma conferência era 2017 isso eu não era tão conhecido não que eu seja hoje mas em relação a hoje eu era bem menos e decidi então dar esse passo de fé debaixo de um conselho do mentor e eu pedi um sinal a Deus comecei a organizar a conferência falei Deus me dá um sinal Deus me dá um sinal Deus me dá um sinal e fui organizando a conferência e Deus não me dava um sinal fui organizando a conferência e Deus me dava um sinal a gente tinha alugado um local aqui em Alphaville pra 900 pessoas um mês antes da conferência nós tínhamos 800 pessoas já vendidas um mês antes da conferência eu recebi a notícia de que aquele lugar tinha sido vendido e não poderia manter as datas e eu tinha que tirar a conferência de lá eu entrei num desespero porque eu estava trazendo o Cacho Luna que é o meu mentor de fé até hoje é um dos maiores líderes espirituais da América Latina tem um a estrutura dele na Guatemala é coisa de louco e Cacho Luna estava vindo e eu falei meu Deus que vergonha que eu vou passar o que está acontecendo eu fui andando desnorteado aqui por um shopping desnorteado e eu lembro de falar assim Deus eu estou desesperado me dá um sinal e quando eu falei isso eu escutei assim Tiago eu falei será que é um anjo e era um um rapaz tudo bem foi tudo aconteceu alguma coisa você está pálido eu falei rapaz comecei a contar minha vida para o cara que eu nem sabia quem era estou desesperado recebi uma calma aí senta aqui vão tomar um café pegou um café para mim e começou a falar o que está acontecendo eu falei rapaz eu ia fazer a conferência falta um mês é minha primeira conferência estou trazendo meu mentor de fé e as coisas estão andando errado e não sei o que ele falou rapaz por que você não faz aqui no ginásio do Barueri seis mil pessoas eu falei não rapaz a gente só tem oitocentas pessoas e falta um mês é impossível encher ele olhou para mim e falou assim mas você não é pastor você não acredita em Deus rapaz aquilo me deixou todo arrepiado eu falei será que é um sinal eu falei assim então faz o seguinte você tem contato lá ele falou eu tenho contato direto com eles eu falei então vê se eles têm essa data falta só um mês se eles tiverem essa data um mês antes é o sinal que eu preciso e se Deus me der essa data nós vamos fazer a conferência e vamos encher ele pegou o telefone ligou lá para a prefeitura para conseguir os acessos passou um tempo ele falou assim Deus está contigo tem a data e detalhe é um oferecimento da prefeitura na primeira conferência a gente não precisou pagar o lugar porque era a gente ia atrair tanta gente que a prefeitura da cidade se interessou e recebeu o evento porque ia lotar os hotéis os restaurantes e foi o que aconteceu em um mês quase 6 mil pessoas se inscreveram na época eu não tinha rede social forte eu tinha 100 mil pessoas no Instagram foi um milagre foi Deus mas tudo porque veio um sinal primeiro eu quero te explicar o seguinte se Gideão pedir um sinal é porque é muito importante você só sair só dar passos só sair para a tua caminhada nessa terra com sinais divinos o que eu estou vivendo hoje não é porque eu sou especial para Deus não é porque eu peço sinal para tudo então três chaves que eu quero te ensinar hoje para atrair a bênção e a atenção divina mostra para ele que você conhece mostra para Deus que você conhece quem é ele a história dele Gideão já começou o papo assim lembra das tuas maravilhas onde estão elas segundo ele faz um voto com Deus ele entrega na mão de Deus aquilo que ele queria proteger ele pega o trigo e dá de oferta para Deus terceiro ele andava debaixo de sinais ele pediu sinais a Deus e Deus deu os sinais que ele precisava ou seja a atitude de Gideão foi o que mudou tudo ele não era o mais preparado mas ele era o que estava disposto repete comigo às vezes eu não estou preparado mas estou disposto aí Deus faz o que tem que fazer aí Deus faz o que precisa fazer você precisa colocar colocar na mão de Deus tudo aquilo que você quer proteger ou prosperar eu quero prosperar meu trabalho coloca na mão de Deus eu quero proteger minha família coloca na mão de Deus tudo que você quer proteger ou prosperar coloca na mão de Deus e você vai ver o que vai acontecer é muito forte eu tenho certeza que você vai passar para outro nível e antes de encerrar eu quero falar para aqueles que estão sonhando em se tornar especialista em princípios milenares comigo o primeiro método mundial 100% baseado em princípios milenares me reunir com neurocientistas pesquisadores teólogos e nós formamos com base científica base teológica e com a minha experiência de vida o primeiro método 100% baseado em princípios milenares onde você vai estudar três dias manhã tarde e noite comigo presencial aqui em Alphaville num auditório maravilhoso você vai ser muito bem tratado muito bem tratado vai conviver com pessoas maravilhosas alunos alunos que estão buscando o mesmo objetivo que você mas acima de tudo você vai se tornar um especialista nos 12 princípios que se cumpridos inevitavelmente infalivelmente te levam para uma vida de paz e prosperidade você vai sair da vida de perturbação e escassez viver paz e prosperidade então se você é mentor mentora coach pastor líder de equipe empresário empreendedor você que só está sonhando com o próximo passo da vida você precisa montar um negócio você é profissional liberal e quer uma especialização em princípios milenares lembrando que vai ter o certificado internacional do Instituto Destiny de Orlando então se isso é para você vou deixar o link aqui na descrição porque o método Destiny vai revolucionar a sua vida eu dou a minha palavra tudo vai mudar depois do método Destiny tudo vai mudar você vai começar a viver o seu destino impossível você não viver o teu propósito na Terra depois do método Destiny Tiago, por que você pode dar essa garantia? porque não estou falando do que eu acho eu vou falar do que está escrito já está dando certo há mais de dois mil anos é incontestável o link está aqui embaixo você já pode entrar adquirir para você estar conosco no método Destiny pouquíssimas vagas eu não sou vendedor eu sou professor sou mentor quando eu falo que tem poucas vagas tem entra e já adquire porque muita gente que estava na lista de espera já adquiriu graças a Deus então você agora precisa garantir lutar pela sua vaga o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo Deus te abençoe amanhã nós temos a terceira aula de Gideão e a gente vai falar sobre quando Deus decide tirar pessoas da sua vida amanhã eu vou te dar uma aula sobre como você tem que aceitar quando Deus resolve tirar pessoas da sua vida tá bom? não deixa de assistir se você não assistiu a aula de ontem de segunda-feira manda essa de terça-feira para todo mundo e amanhã quarta-feira nós vamos falar sobre quando Deus decide tirar pessoas da sua vida eu vou provar isso na história de Gideão tá bom? vai ter um QR Code aqui na tela para você que quer adquirir o método Destiny tem link de inscrição tudo certinho e agora você vai assistir um vídeo do método Destiny para você ver o clima para você ver a energia que é o método Destiny e nós nos vemos amanhã 7h57 da manhã então só o amor cobre uma multidão de pecados só o amor desconsidera o erro dos outros só o amor te faz se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro compaixão não existe nada que marque tanto o ser humano quanto o amor só que paz e prosperidade não tem nada a ver com a ausência de problemas porque Jesus estava numa tempestade com os ventos açoitando o barco e ele estava dormindo ou seja ele estava em paz apesar da tempestade paz e prosperidade não é ausência de problemas é o bicho está pegando e você está bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti